Dona Maria anota cada preço aprovado. Ela é produtora e veio aqui negociar diretamente com o empresário. É a rodada de negócio do Maranhão mais produtivo, que garante a expansão da comercialização com a abertura de novos mercados. Nós temos uma expectativa muito grande hoje de fechar com a empresa, porque nós já estamos muito tempo trabalhando e não temos muito êxodo em negócio. Hoje nós esperamos ter essa oportunidade para melhorar a vida. Bom para a Dona Maria, bom para o representante de empresa que atua no Maranhão. Hoje o nosso custo operacional é muito alto devido aos produtos virem de fora. E a empresa parabeniza o Estado junto com seus parceiros para essa iniciativa, porque vai fornecer produtos de qualidade e é um preço melhor. E consequentemente fomentar o comércio local. Seu José Valentim aprovou a rodada de negócio e saiu daqui otimista. Adorei, foi bom demais. Possibilidade boa de fechamento de negócio. E de expandir meus negócios. Eu gosto de ser bom demais. Você está otimista? Otimista demais, muito bom. A ideia é fortalecer e valorizar empreendedores do Maranhão. Os resultados são excelentes. A gente tem feito um movimento de incentivo ao comércio local, no sentido de reverter as importações, principalmente as importações de produtos de outros estados, produtos que podem ser encontrados com qualidade aqui no Maranhão. Você vê aqui na rodada diversos produtos de hortifruti, enfim, produtos que são produzidos aqui no Estado e que estavam sendo comprados de outros estados da federação. Então... Então...